Lembra de você, Fortuna? Fortuna também não. Não, mas a cinturinha ficou maravilhosa. Mas você tem que engordar? Tá bem assim, né? Aí você já deu uma engordadinha. Eu acho que assim é mais bonito. Bem, vamos pegar o creme. E qual é o teu peixe? É que tem alta também, né? Um pouquinho menos de nada do que ele. Também tá sempre de salto, né? A gente tem nem como descobrir. Tá bem, vamos lá. Quer botar a toalha no rosto pra relaxar? Tá, tá bom. Quer? É, tem o que é? Aí você deixa a barriga e você não fica com vergonha. E aí eu vou fazer o que é legal a dinâmica aqui, tá bom? Vamos lá. A gente vai vender com uma massagem, modeladora e turbinada, por exemplo. Pra desinchar a salímpa, tá? Tá. Sim. A modeladora? Tá bom. E você pode vender também pro cliente o seguinte, cara. Se ela quiser dar o material e a gente fazer só a mão de obra, né? Pra poder vender. Tá tudo certo. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, com licença, essa barriga. E aqui a demonstração da modeladora. Vamos esquentar a mão aqui. O creme tá frio. Vai ficar muito pequenininha. Mas o creme tá gelado. Com licença. Dá licença. Não, não. Tá, não? Então, vambora. A gente vai começar aqui na massagem modeladora. Abdomenar. Deixa eu abaixar só um pouquinho, senão ela vai ser que a calça suja. Isso assim. Não dá pra ver nada não, tá? Ela é uma mulher vergonhosa. Vamos lá. A gente começa pelos flâncoa, ativando essa região. Normalmente, a massagem modeladora, ela é bom pra desinchar. Pra ajudar a eliminar um pouco mais de líquido. Diminuir um pouco de gordura localizada. E com uma dieta e bastante exercício, você consegue até bastante coisa melhor. Bastante resultado, viu? A gente começa na manobra com as mãos. Ela é bem magrinha. A massagem é mais pra fazer a demonstração. Vocês podem ver que ela tem a cintura bem fina, não tem barbinha. A modeladora, sempre conjugada com a dieta, ela é maravilhosa. Eu já trabalho com ela há muito tempo. E eu sei que ela funciona super bem, viu? Lógico que não é milagre, né? Eu começo com as mãos, pego assim a lateral dela. Ajuda a desinchar, solta o intestino, elimina bastante líquido, ajuda a fazer xixi. Tem forte, tem moderada, tem suave, tem de acordo com o que uma cliente quer. O bom é sempre fazer ela bem forte, né? Pra poder ter realmente um efeito bacana pra quebra de moléculas de gordura, viu? Aí eu venho aqui, a lateral. Como ela é uma mulher magrinha, não tem muita gordura. É só pra ficar mais bonito. Eu começo com a mão e eu vou mudar ela de várias posições aqui, porque a gente vai precisar fazer as laterais também. Normalmente a gente faz a costa. A massagem modeladora, ela é feita no abdome, frente, lateral e lógico, de costa também, né? Porque nas costas a gente também acumula gordura localizada. Aí eu venho aqui embaixo. Não precisa ser forte, não precisa. E quando é muito forte, a mulher acaba reclamando, que fica roxa, que ficou dolorida no outro dia. E qual é os benefícios da modeladora? Que eu posso dizer. Como eu disse lá, ajuda a funcionar o intestino melhor, ela ajuda a eliminar líquido, desincha, modela. Eu sempre recomendo à modeladora, no tratamento de algumas sessões, que use uma cinta. Porque, afinal de contas, a gente tá mexendo aqui com molécula de gordura, a gente vai soltar. Então, é óbvio que ela vai ficar solta. E a cinta, obviamente, vai fazer com que ela fique mais modelada, a barriga, mais fina das laterais, certo? Estamos começando. Aí eu venho aqui embaixo, assim. Pego aqui também. Venho pra cá. Agora a gente vai pedir ela pra ficar de lado, pra nós. Vira pra cá. Pra cá, de frente pra cá. Isso, perfeito. Ela já entendeu, ó. Aí, ó, aqui. Agora você come aqui. Eu venho aqui, boto um pouquinho mais de creme. Sim. E venho na lateral. Isso aqui é a lateral, o flanco, tem a costa também. Posso pegar? Posso pegar, ó. Pra ela poder ficar mais satisfeita comigo. Pra ela gostar do resultado. Venho e venho. Quando a gente começa com a mão, a gente vai preparando a região, o corpo, né? Pra poder a gente botar uma cinta térmica. Bem, a modeladora, vou deixar claro aqui, ela não tira pele. Ela não tira pele, ela não tira pele, se estria. Ela só desincha e modela. De acordo com a sua dieta, com a sua alimentação. Ela não é um milagre. Ah, mas se fizer volta, vai voltar. Vai voltar tudo. Se você parar de fazer, mesmo que você tenha atingido o que você quer, ela volta. Aí vamos aqui, ó. Nessa asinha aqui, faço assim, bastante. Agora ela vai virar pro outro lado. Ela é magrinha, não tem muita... Não tem muita coisa. Aí a gente vem aqui, assim. Esse creme que eu tô usando é um creme neutro de massagem. Que fique bem claro. Porque não é... Não estou usando um creme que seria pra celulite, pra gordura localizada, pra desinchar. Até mesmo pra fazer a hiperbiliação. E vamos... E vamos... Tô dando tudo pra lá. Fica, assim, um pouquinho dolorido. Porque, afinal de contas, é um trabalho manual. E, normalmente, se a pessoa... Se eu fizer muito forte, sim, vai acontecer de ficar um pouco dolorido, sim. Não tem jeito. Não tem como fugir da regra, não. Aí eu venho aqui, ó. Pego isso aqui tudo e levo pra lá. A gente sempre leva pro imbigo. Que é onde nós vamos jogar tudo pro reto. É onde ela vai eliminar o sushi. Porque, afinal de contas, a modeladora é justamente pra isso. Pra eliminar o que tá paralisado na parte abdominal. Seja através da urina. Através das fezes. O que for. Ela vai soltando. E vai, logicamente, fica de... Agora, de bruxo, pra mim. Isso. Vou fazer todo o processo manual pra depois eu usar a cinta térmica. E, se for o caso, até um pouquinho rolou. Mas a gente faz assim. E pra você que tá vendo esse vídeo e tiver interesse em fazer a massagem modeladora. Ou até mesmo uma avaliação. Nós estamos aqui. Pra responder a sua necessidade. Caso você precise da massagem modeladora. Ela pode ser feita em qualquer pessoa. Não tem restrição. Lógico, de acordo com a necessidade de cada um. Pego. Aí, daqui, o que eu já posso fazer? Eu já pego a cinta térmica. E coloco aqui. A cinta térmica é só pra potencializar o que foi feito. Pra ajudar o produto a penetrar melhor. E ajudar na quebra de gordura. Certo? Um pouquinho. Aí. Agora ela vai virar de frente. De frente. A gente coloca também aqui de frente um pouquinho. E tem o seguinte. A gente pode fazer uma esfoliação. A gente pode fazer uma manta térmica. Que é com alumínio. Isso filme. Até mesmo a gessoterapia. A gente pode fazer junto com a modeladora. A modeladora tem várias maneiras de ser feita. Porém. Essa aqui é a técnica mais fácil. Que é as mãos. A cinta térmica. Agora eu vou pegar o meu rolom. Que é um rolom profissional. Viu? Aqui a gente tira. Bota as balas da perna. Que hoje tá super frio. Tenta é. E não vou fazer muito forte. Porque como eu disse. Ela não tem barriga. Então é mais pra fazer a demonstração. Esse rolom é maravilhoso. Ele ajuda super na quebra de gordura. E a modeladora não é só feita na barriga não. Ela também é feita. Nos braços. Nas pernas. No quadril. Nas costas. Em várias partes do corpo. No caso seria a modeladora corporal. Ele vem aqui. Assim. Joga pra cá. Aí eu vou no beliscadinho. Que é uma forma de fazer. Beliscadinho. Isso aqui. Aí a gente vai no beliscadinho. Poder soltar bastante. Nesse caso dela. O que que vai acontecer. Ela pode fazer um pouco mais de xixi. Pode soltar um pouquinho mais do intestino. Pode sentir que amanhã a barriga esteja um pouco mais. Mais murchinha. Eu vou fazer de um jeito que ela possa sentir também. Aqui. Aqui. Vamos botar um pouquinho mais nada de creme. Para a gente poder fazer um deslizamento melhor. Não é milagre. A modeladora ajuda. Ah, você quer entrar num vestido de noivo amanhã. Você consegue um pouquinho o resultado. Mas não é um milagre. Se você fizer uma dieta. Evitar algumas coisas. Como carboidrato líquido. Junto. Carboidrato à noite. É um tratamento manual que requer um pouco mais de exigência. Mais de dedicação. Veio aqui. E a gente pega. Tô pegando bem suave. Para não deixar ela dolorida no outro dia. Pego na larguerão. Trago para cá. E vou... Pego embaixo na parte inferior. 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 O que é isso?